Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudades, isso mesmo. É o programa da Tamiris, chegando mais uma vez, sempre trazendo informações. O programa da Tamiris é um programa de variedades, então, quer dizer, aborda tudo, né? Breve, nós estaremos com culinárias também, viu? Pode aguardar, que tudo vai acontecer. Quero mandar um abraço aí para o Ederson Gimenez, ele que é o culinarista, que, de vez em quando, está gravando, né? Cozinha aqui na Unipar e aqui na TV UP. Então, nós estaremos aí nessa parceria. Vai ser muito bom. Um abraço para você, meu amigo. É show de bola. Hoje, no programa da Tamiris, nós temos a Gi, como nós falamos, mas é a Gi Slaine Reis, fotógrafa. Ela sempre faz parte do programa da Tamiris, né? Porque ela sempre tem umas campanhas legais de fotografias para o Dia das Mães, acho que o Dia dos Namorados, o Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Eu não sei, mas ela está aqui hoje no programa da Tamiris para passar todas as novidades para vocês, ela como fotógrafa. Mas isso é depois do apoio cultural em nome da Cicred. A Cicred vale do Piquiria BCD para na São Paulo. E não esqueçam, hein? Que nós temos a promoção da Cicred, a poupança premiada da Cicred. Então, se você depositar 100 reais, você obterá um número da sorte para concorrer. Encerra a campanha em dezembro, com um milhão de reais. Mas só que você tem prêmios com frequência de 5 mil reais. É a Cicred sempre passando o din-din. É tudo de bom. Eu vou e volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada da Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicred que é premiada. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta, vamos conversar com essa mulher maravilhosa. A Gislaine, eu acho que ela soube da Tamires, eu acho que pelo YouTube, quando ela veio para cá. Eu lembrei disso agora. Vamos saber como que ela descobriu a Tamires? Tudo bem contigo, amiga? Ah, tudo bem. Já quase seis anos, um pouquinho mais de seis anos que a gente já voltou, né? É. Pelo YouTube, sim, que nós conhecemos. Nós se conhecemos e conversamos. Ela me viu no YouTube, isso aí, ó. Faça você também. E começamos a conversar e até então, desde então, não paramos mais, né? Daí você chegou e eu fui fazer matéria, desejando boas-vindas. O programa da Tamires está sempre com a gente, né? Uma parceria que deu certo. Eu falo sempre para os nossos clientes, graças a Deus. Deus nos deu, sempre nos deu muito retorno, né? Amém. E eu falo assim, que além da amizade que nós construímos, né? E essa parte do estúdio também que é muito importante para nós, né? Essa divulgação que vocês fazem. Então, é sempre bastante importante. Era uma ligação, né? Estúdio, estúdio. Estúdio, tudo. Tudo acaba sendo estúdio. E como você disse, começando o Dia das Mães, né? Nosso especial Mês das Mães. É campanha que você fala? Não. É, a gente acaba falando o especial, né? O especial. Datas especiais. Datas especiais, isso mesmo. Como você disse, é uma data especial Dia das Mães. Nós fazemos nos pais, fazemos Páscoa. E Páscoa esse ano adiantou, né? Então, nessa Páscoa esse ano é março. Então, nós adiantamos nosso cenário de Páscoa também para os pequenininhos, né? Mas o que realmente, eu falo assim, que o Natal e o Dia das Mães é muito importante. Tanto para a família, como para, né? Acho que as datas mais importantes, né? As datas mais importantes. Eu falo que é o segundo Natal, né? Porque quem não tem a mãe e quem tem a mãe, sempre é muito, né? Gosta de comemorar essa data, gosta de lembrar essa data, né? Então, o nosso estúdio, graças a Deus, a gente tenta fazer sempre com muito carinho, né? Tanto como Natal, como no especial para o Dia das Mães. Que é importante, né? Quem tem a sua mãe, ter esse registro, guardar essa memória, né? E sempre ter esse momento com, né? É criar memórias com a sua família. Aí muitos falam assim, ah, eu vou fazer com as mães, mas acaba levando o pai também, né? O pai é puxado, né? Porque 99% vão arrastado pelas mães, mas vão... Como sempre. Como sempre, né? Todos os homens não gostam muito de foto. Mas eu falo assim, ainda bem que as mães gostam, né? É. Ainda bem que as mães gostam, que os filhos têm essa recordação. Verdade. As mães gostam, gostam de levar os seus filhos, né? E a Gila tem um jeitinho tão especial com as crianças. Aqueles bebês, gente, o newborn que a gente fala, né? Ela arruma de um jeitinho que não parece bebê de verdade. Parece aqueles bebês que... Aquelas bonecas que eles fazem de silicone. É sério. Então, a gente tem que observar bem. E eu não sei como é que essa mulher faz as crianças dormir. Eu não sei. O que você faz para aquelas crianças ficarem assim, ali, intactas, enroladinhas, tudo durinhas? Primeiro que eu sou mãe, né? Eu sou mãe de quatro, né? Então, tenho uma leve experiência aí com bebês. Então, e depois, tem uma técnica, né? Que a gente usa. Lá em 2011, que eu me especializei em materno infantil, né? Fotografia de família. Então, nisso a gente tem um nicho. Esse nicho que a gente segue tem cursos, né? Então, esse curso que eu me especializei faz com que as técnicas... Passo para a mãe, ó, nasceu o bebê, ela me contratou. Aí nós vamos falar assim, ó, você vai preparar o seu bebê dessa forma. Aí eu falo assim, tem mães. Leia com atenção, todas essas informações que nós mandamos. Porque, assim, para a gente obter um êxito legal, que isso... Muito assim, ainda, às vezes, a gente acontece o bebê chorar, parar, mamar, várias vezes. Então, para a gente obter esse êxito no ensaio, eu sempre peço. Leia com atenção as informações que a gente pede para vocês prepararem o bebê e tudo, né? Gente, para para pensar. Todo o trabalhinho ali que dá, né? Para fazer aquela foto. Pegar aquela imagem. E é isso que ela falou. Viu como não é fácil as coisas? Tudo que você for fazer na sua vida, tem que ter uma especialização. Fazem cursos, viajam para ficar atualizadas sobre tudo que faz. E é isso, por isso que as fotos ficam tão lindas. Às vezes eu fico imaginando como é que ela consegue colocar aquele bebê lá, tudo enfaixadinho. Tudo lindinho dentro de um cestinho. Você já parou para pensar? Mas ela faz. Todo ano muda, viu, Tamir? A gente, com todas as novas especializações que existem, antigamente, quando eu fiz em 2011, falava-se, ah, bebê, newborn, tem que ser feito até 15 dias. Mas hoje não mais. Esse, o bebê, eu já fiz bebê de 28 dias, de 25 dias, porque ele é considerado neonatal até um período, vamos dizer assim, mais velhinho, né? Então, nós falamos assim, ah, tem mãe que fala assim, ah, passou os 15 dias, eu não estava bem, a malamentação não deu legal ainda, não adaptamos, né? Então, mas a gente fala assim, gente, não precisa mais, não é uma regra. Ah, bebê tem que ser até 15 dias. Ah, tem bebês que não dormem, né? Tem bebês que não dormem. Mas não por isso que nós não vamos obter fotos bonitas, né? Então, eu explico para as mães, calma, né? Vamos no ritmo do bebê, o bebê tem, cada um, o bebê tem o seu ritmo. Tem bebês que a gente fala assim, ah, são maleáveis, tem, consegue, a gente consegue posicionar com muito mais facilidade. Tem bebês que são, são mais durinhos, né? Então, tem bebês assim, que nós falamos assim, ah, vem com 10 dias, ah, ele é mais molinho? Não, isso não é. Tem bebês que são característico dele, é mais rígido, é mais forte. Tem bebês que a gente fala, com 10 dias, ele está se levantando, de pegar na mão, ele já se levanta. Então, é assim, é cada um uma experiência diferente, é assim, a gente ama o que faz, né? Mas é incrível trabalhar com eles, porque é algo que, assim, não tem preço, né? É um registro que não tem preço para cada mãe, cada família, né? É verdade. É muito bonito amanhã, por exemplo, o rapaz já está adulto, né? Ver tudo aquilo que foi feito, que com certeza ele vai repetir tudo isso com os filhos que vierem, né? Deles. Gi, vamos falar um pouquinho a respeito, é, mãe. O que você está preparando para o Dia das Mães? Já estamos com um cenário lindo, desde a semana passada. Sério? E essa semana a gente já começou com, a mostrar, tem algumas mães que já foram, já fizeram alguns ensaios. Então, semana que vem, vou falar assim, que a gente já começa a toda, né? Vamos dizer assim, semana que vem já estamos com o cenário já montadinho. Então, nós começamos já a fazer algumas chamadas. As mães abrimos, como nós abrimos agora, nessa semana, a agenda já apertou, graças a Deus, né? Então, porque as mães esperam mesmo esse momento, né? Eu posso dizer com experiência própria, quase não tive fotos com a minha mãe. Minha mãe não gostava muito de foto, faleceu faz pouco tempo. Eu estou tirando fotos com a minha mãe agora. Então, a gente tem que ter esse momento, né? Nem se for em casa, eu falo assim, nem se for em casa, faça foto com seus pais, faça foto com a família. Porque, assim, é um momento que não volta mais. É a única lembrança. É a única, né? A roupa não dá para guardar de lembrança. Né? E eu falo assim, muitas vezes, ai, estão numa festa, nós fazemos festa infantil também, né? Ai, a mãe está na correria lá, não conseguiu fazer foto. Gente, independente do profissional, né? Se for um profissional que já trabalha na área, contrate-o, né? Porque é muito importante você ter aquele registro bonito naquele momento. Você gastou com toda aquela festa. Você ter aquela lembrança é importante. Então, eu sempre falo, tenha esse cuidado, né? Tenha esse cuidado com sua família, porque não tem preço um belo registro, né? Então, é importante mesmo. E é verdade. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já para continuar o meu bate-papo com a Giseline Reis, fotógrafa. Claro que nós estamos falando desse momento. Mãe, que ela já está com o cenário todo montado e ela já começa a trabalhar já os cenários no comecinho do ano. Detalhe, a Giseline é muito detalhista. As coisas têm que acontecer do jeitinho que ela gosta, do jeitinho que quer. Eu também sou. Muita gente fala assim, mas você é chata. E eu falo, não, chata não. Detalhista. Não é verdade? Eu volto já. Música Música Oi, gente. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E vamos continuar então o nosso bate-papo com a Gislaine Reis. Em nome de Cooperativa Cicred, quem coopera cresce. E lembrando da nossa grande promoção da poupança premiada. Gê, o que que, no teu cenário para o Dia das Mães, o que que nós encontramos? Muitas flores? Sempre, né? Mãe. A gente falar de mãe é falar de flores, né? É. Eu falo assim que a gente juntar todas as... Essa delicadeza, né? De ser mãe, né? De acolhimento. Falo que a mulher quando se torna mãe, ela se torna o verdadeiro acolhimento, né? Na família, né? Então, assim, nosso cenário esse ano está com uma pegada bem romântica. Bem, vamos dizer assim, estilo borro, né? Que é um estilo mais... flores mais secas, né? É o que... a tendência que está usando agora. A gente procura sempre trabalhar em todos os cenários especiais, né? Trabalhar com dois meses de antecedência. Para que essa mãe tenha essa possibilidade de estar... Ah, o dia das mães é em maio, segunda semana de maio. Mas pelo menos ela viu, assim, ah, eu não consigo esse mês, mas vamos programar para o próximo mês. Então, a gente trabalha sempre com dois meses de antecedência em todos os especiais. Para dar tempo para você levar a sua mamãe. É gostoso você, a família, ter foto com a mãe, né? Aqui nós estamos falando da mãe, depois a gente vai falar do pai também. Mas você, uma foto sua com a sua mãe, aquela foto bem especial, né? Porque partir todos nós vamos. Mas é tão bom ter uma foto de lembrança, né? Para qualquer situação. Eu gosto muito de ver, eu faço as fotos com a minha mãe. E às vezes eu posto, tá? Na internet, né? Vocês acompanhem. A minha mãe, primeiro de maio, ela vai completar 84 anos. E eu tenho um carinho tão especial para fazer foto com ela. Simples, mas a gente registra. E eu tenho, então, já um albinho só das fotos com ela. Agora, a mãe, ela faz foto com os filhos e também sozinha? Geralmente só com a família. Quando é no especial de mães, elas preferem mais com a família. Mas hoje mesmo, nós atendemos uma mãe, né? Que é profissional. Então, ela falou assim, vou aproveitar e vou renovar minhas fotos nas redes sociais. É ótimo. Então, nós temos também esse nicho de fotografia profissional, né? Então, ela já aproveitou. Fez as fotos com o filho no começo. E no final, nós aproveitamos e fizemos as fotos profissionais dela para ela estar... Porque hoje em dia, a gente precisa, né? A sua imagem é tudo. Nós temos hoje, é tudo digital, né? Redes sociais. Então, as mães têm mães que preferem, gostam também de fazer tudo, né? Precisa de uma maquiagem, para não precisar, né? Vai e volta novamente. Então, elas, às vezes, elas aproveitam mesmo esse momento. Então, é muito bom, gente. Daqui a pouquinho, a gente já deixa o contato aí, para vocês estarem entrando em contato, né? Com a Gê. Vamos deixar o número de telefone, Instagram, Facebook, o que ela tiver, o que ela tiver aí para deixar para vocês. E os pais? Como que é você fazer foto para o dia dos pais? Olha, os pais, eu, como eu falei, tem que pegar no laço, né? Os pais é assim. Teve uma mãe, essa semana foi lá, vou contar essa historinha aqui, que ela vai ver depois e ela vai dar risada. Que ela deixou a roupa dele prontinha, lá em cima da cama, na hora que ele chegasse. E falou assim, olha, a sua roupa está pronta. E ele foi com as roupas iguais dos meninos. E ele não se tocou desse fato. Desse detalhe. Quando chegou lá, a primeira pessoa que eu chamei foi ele. E ele falou assim, mas eu não vim para cuidar dos meninos? Então, ele veio, mas ele veio na intenção de ajudar ela para tirar foto com as mães. Mas ele pegou, né? Então, assim, tem que ser pego no laço. Tanto que, no especial, para os pais, dá bastante trabalho para a gente. Porque para encaixar nossa agenda com a agenda dos pais, é quase meio que impossível. Mas a gente vai tentando para encaixar. Porque eles trabalham o dia todo, não que as mães não trabalhem, né? Hoje em dia as mães trabalham também. Mas a maioria dos pais... Então, tem um horário mais flexível. Tem um horário mais flexível, a maioria das vezes, né? E os pais, para encaixá-los na nossa agenda, dá um trabalho. De marca ali, não. Desmarca. Não, vamos fazer de novo. Não. Então, assim, principalmente nos finais de semana, né? Todo mundo procura final de semana. Sempre falo para as mães. Gestante, newborn, fotos, principalmente agora do dia das mães. Querem juntar as gerações, né? Mãe, avó, bisavó, junto, né? Gente, procura sempre antes. Principalmente se você precisar de final de semana. Final de semana é o que mais sai, né? É o que sai mais rápido. Porque a maioria trabalha. Então, precisa de final de semana. Então, eu falo assim, se programe, né? Faz, vale a pena. Não é algo exorbitante, né? Mas cabe no bolso de todo mundo. Eu falo assim, né? Porque não tem preço, né? Registro que não tem preço. Depois você vai ver, seus filhos vão ver mais pra frente, né? Que nem você falou, ninguém é eterno, né? Não. E a fotografia faz eternizar esse momento, né? Verdade. É muito bom. Acho muito importante. Fotografia, é... Muita gente fala assim, ah, hoje ninguém mais faz foto. Porque hoje o celular faz tudo. Eu não sei o que. Mas uma foto produzida, legal, pra um profissional, gente, é diferente. A gente já se sente melhor na hora que você pega alguém produzida, né? Porque eu... É, fala assim, é 50-50, né? Então, a produção faz a diferença também na fotografia. Sempre falo pras mães, vou fazer em casa mesmo, mas depois você não vai gostar totalmente do resultado. Porque a posicionamento a gente faz, direção, né? Luz, nós direcionamos isso. Mas e o pós-produção? Tem coisas que se a maquiagem não tampar, nós não conseguimos também no pós-produção. Então, eu falo pras mães, se programe. Nós temos a maquiadora que vai lá agora pras mães, né? Ela vai uma hora antes do seu ensaio, né? Te produz cabelo e maquiagem. Então, compensa você perder um tempo pra você, né? Não perder tempo, né? Mas acaba sendo um tempinho pra você, né? Um tempo ganho. Tempo ganho, isso mesmo. Sempre, sempre. Você está com o teu estúdio onde? Novo endereço, né? Acho que ainda nós não conseguimos repassar isso ainda. Está indo pro, se não me engano, sete, oito meses nós estamos lá. Ah, então eu não conheço. É. Frente à Catedral. Bem do lado, quase esquina da Catedral, né? Na paróquia Catedral aqui de Morano, todo mundo conhece, né? Nós já estamos bem, quase na esquina, na avenida ao lado da Catedral. É um sobrado cinza, então é facinho. Tem o nosso logo lá, nosso letreiro. Vamos deixar o nome da rua e número. Sim, vamos deixar. Que fica mais fácil, né? Para as pessoas procurarem. E, claro, né? O telefone não pode faltar. Esse número tem que estar aí pra você. Isso. Posso já passar, então? Pode. Então, quem quiser ter nossos contatos nas redes sociais, Gislaine Reis Fotografias, Instagram. Ou nosso site também, www.gislainereis.com.br. Lá também tem todos os nossos contatos. E, se vocês quiserem, né? Um atendimento um pouco mais rápido, pelo WhatsApp, que é o 99953-8868. 444, né? Que é o nosso DDD. Então, 9953-8868. Olha só que bacana. Então, vocês podem agendar a foto com a mãe, com o pai, com o sobrinho. Porque tem aquela data importante também. Vamos falar aí do Dia das Mães. Porque tem muitos filhos que moram longe. Sim. E é no Dia das Mães que eles vêm para aquele almoço especial com a mãe. Daí também dá para fazer a foto, não dá, Gê? Sim, as duas datas, né? Que nem a gente falou. Natal e Dia das Mães. É. Que os filhos se reúnem, né? É, porque às vezes os filhos vão chegar no dia antes, dois dias antes do Dia das Mães, para passar, vamos imaginar, o Dia das Mães no domingo. Então, muitos vão chegar na sexta-feira. Sim. Dá para fazer foto? Dá, sim. E que nem eu disse para vocês, é se programar, né? Se programem, liguem para a Gê, já agenda tudo, porque ela, eu falo que ela trabalha 24 horas. Um pouquinho mais, fala um pouquinho mais, se tivesse. Mas, se programar, né? Ah, eu preciso tal data, aquela, porque eu vou estar na, né? A gente consegue tentar encaixar, a gente tenta ser bem maleável em relação a horários. Principalmente nos especiais, né? Essas datas especiais que o pessoal precisa, às vezes, de horário fora do horário de comércio, né? Que trabalham, que vêm de fora, a gente tem bastante gente da região. Bastante mesmo, assim, graças a Deus. O pessoal de Guaíra, Cianorte. É, o pessoal, tem o cliente de Cianorte que vem fazer newborn aqui com a gente. Só especiais. Graças a Deus, né? Que aí, esse pessoal dá um feedback legal para a gente também. Então, se programando, entre em contato com o nosso WhatsApp, que nós já deixamos aqui. E a gente tenta, faz o possível para deixar, para tentar encaixar as agendas ali. Nos pais, as mães, né? Então, é isso. Você nunca foi chamada numa empresa para fazer fotos na empresa? A pessoa trabalhando, ou coisa parecida? Olha, a gente faz muita foto de empresa, mas a gente divulga pouco. Porque o nosso nicho é família newborn, né? Mas, assim, ensaio profissional e ensaio, tipo, clínica, médicos, a gente faz bastante. Só que como a gente não tem um Instagram separado, então nós não postamos. Tenho ali, vou falar que não tenho, tenho no destaque do nosso Instagram, fotos de alguns profissionais que nós já fizemos, alguns que autorizaram. Mas, como a gente não divulga muito, então, a pessoa acaba não sabendo. Melo, boca a boca, um fez, outro fez, então acaba vindo. Mas, como a gente não divulga muito, porque nós não temos muita agenda, graças a Deus, né? Então, se eu divulgar, eu não consigo dar conta. Então, assim, tem um encaixe, a gente encaixa o profissional, sim. Porque, hoje em dia, tudo é mídia, tudo é digital. Então, as pessoas precisam de fotos profissionais. Mas, precisa, não tem jeito. E é verdade. Para a gente encerrar, um minutinho. Parto. Parto. Ela gosta dos partos, ela gosta. Eu gosto. Uma hora eu vou levar ela nos meus partos. Ai, não. Não. Mas, assim, a gente faz sempre tudo com muito amor, né? As fotos de parto, acaba sendo consequência das gestantes, que já nós iniciamos ali as fotos de gestação. Mês a mês. É, e aí, após esse contato, primeiro contato com a gestante no ensaio, né? E a gente já passa esse acompanhamento que nós fazemos. Fala assim, que são fotos documentais que nós fazemos. Não são fotos pousadas lá na maternidade. São fotos, fala assim, o documental, ele vai para o lado ali mais luz dura, para pegar aquele momento mais, né? Vamos dizer assim, é... O momento mesmo, né? Vamos dizer assim, porque não é para... Aquele momento. Aquele momento. Nós não usamos flash nesse momento, para não atrapalhar. Tanto o profissional, né? O médico, né? A maternidade, como também a própria gestante, né? Aquele momento é um momento único para eles, né? Então, eu falo assim, é um momento que eu desapareço. Eu desapareço para que eles tenham o melhor registro ali, né? Então, são fotos documentais, foto registro mesmo, jornalística. Eu sempre falo para as meninas, né? Para as mães. Para que vocês tenham aquele registro com muito carinho, com muita dedicação, que a gente faz com muito amor, né? Então, mas eu sou suspeita de falar, né? Eu amo. A gente acompanha, né? A gente acompanha elas desde a hora que elas internam, né? Tem um rapaz que faz também essa parte da filmagem, que se elas quiserem também, que aí registra todo esse momento na filmagem. E a partir da hora, aliás, chegou no quarto, nós registramos o momento. Muitas levam lembrancinha, levam a primeira roupinha do bebê, a gente registra também. As meninas têm o brinquinho. Então, tem muitos detalhes na maternidade. A gente fala assim, tem pessoas que falam, ah, isso que lá não vai ter muitas fotos legais. Mas depois elas me mandam esse feedback. Gente, ainda bem que eu registrei, porque foi um momento único. Que vale a pena, né? Verdade, tudo vale a pena. Muito obrigada por ter vindo aqui, passar esse recado tão importante para todas as famílias. Gente, isso não é só para o Moarama, viu? Para todos os municípios. Mas se você está vindo lá de São Paulo, Curitiba, por um momento especial, que com a família, pode ligar para ela, que ela dá um jeito. Não é que foi de madrugada, mas ela vai. Desculpa, viu? Mas acho que ela vai. Obrigada pelo teu carinho e tua atenção de sempre. Nossa, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com você, né? Que a gente só se vê nesses momentos, muitas vezes, né? Feliz 2024, né? A gente se fala, né? Pelo WhatsApp e tal, feliz 2024. Mas, graças a Deus, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, gente. Deus te abençoe sempre. Amém, Jesus, a todos nós. Amém. Eu vou para o Apoio Cultural, volto já. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem anões durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento eu volto com muito mais para vocês. Claro, sempre informativo. Beijos e abraços e até mais. Tchau, tchau.